Obrigado. 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 o que você conhece? O que você conhece? O que você conhece? Ok? Mas, agora, veja com atenção, veja com tudo bem, porque tudo mais importante é. É isso também. E esses todos os temas são assim que os outros temas são mais importantes. Os outros temas que você conhece, são muito mais importantes para a calcular. Isso é? Então, você não precisa de um curso primeiro, não precisa de um curso antes, ok? E o Práctice. Práctice é muito importante. Práctice, você não precisa de um curso, então não precisa de perguntas com vocês. Ok? Então, vamos começar. Como você quer dizer alguma coisa? Isso também é fundamental. Não, isso não é diferente. Não é diferente. Isso não é diferente. Isso não é diferente. Isso é diferente. Ok? Ok? Então, vamos lá. Você não está no waiting room. Esse é o problema. Então, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 se a é 0, então a problem vai acontecer, ele não vai ter então isso acontece Quadratic Equation e Quadratic Polynomial então agora nós começamos a falar sobre o Equation nós começamos a falar sobre o Equation então isso também acontece que uma outra term é Identity então o Equation e Identity é o que acontece no Equation e Identity é o que acontece no Equation se você tiver um Equation se você verá um Equation por exemplo, o Equation você vai ser dividido então o Equation agora você vai dizer a X no Equation no Equation agora você vai dizer a X qual ele vem se você quiser perguntar a X se você conseguir um Equation então se você voltar a simplificar isso você está conseguindo se você poderáter que o Equation . então 0 Equation Então o Equation tem que é um Equation também�방 o Equation o valor também, LHS é igual a RHS. Se você tiver qualquer valor, então LHS, RHS é igual. Então, se você tiver uma equação que todos os valores se satisfam a particular equipe, se você falar com a completa equipe, se você falar com a total equipe, então se você tiver uma equipe que todos os valores se satisfam a equipe, então nós falamos é que nós chamamos de identidade. O que eu disse, eu vou repetir, se os valores de uma equipe de uma equipe, nós chamamos de identidade. E se temos uma solução de finite número, nós chamamos de identidade, é uma equipe de identidade. Ok? Algumas vezes as perguntas, elas perguntas que i podem falar, ok. Mas tem umastellar que ele tem algumas características de identidade que agora se você tiver alguns valores distintos. Lhs ou rhs é igual. Isso é um exemplo de identidade. Como você conhece algo com sua criança, só em aumento de identidade, porquê eles aceitam identidade? Pois o valor de qualquer maneira, Lhs ou Rhs é igual. Então vai ser igual, então você vai ter que ver a identity. Então você vai ter que ver a identity a b, então você vai ter que ver a identidade aqui. Então você vai ter que ver a identidade aqui, mas por aí eu vou falar que ela está sendo a identidade. Então, a equipe tem que ser uma equipe de fatoria, assim que é uma equipe de fatoria. 2 x2 plus 3 x plus 4 Então agora esse é um equacion Então nós falamos a equacion Por 허�ry張ando os valores? C No%. Na parte do коман thing cool, O tipo é a vertex do tipo do tipo de vídeo, O tipo de númeropayers pode counte o código. If o tipo de, eu falei smaller e número 1, serome de um equacion falo de 1, o tipo de rows vão têm uma uma, E não tem uma diferença, Você também vai ter uma pergunta sobre isso. Você também vai ter uma pergunta sobre isso. Algumas vezes a pergunta sobre isso. É que se é linear, então vai ter um número de root. Quadratic, então vai ter 2. Não vai ter 2 menos, não vai ter 2. Isso também deve ter cuidado. Se é quadratic, então vai ter número de root? 2. Não vai ter 2 menos, não vai ter 2. Sim, essa é a possibilidade que que todos os roots são iguales. Isso pode acontecer. Que todos os roots são iguales. Se é cubo, então vai ter 3. Não vai ter 3, não vai ter 3. Não vai ter 3. Algumas vezes você fala que tem uma equação que é quadratic. Se eu falar que 1 é ax² mais bx mais c mais c é 0. Isso é equação com número de root 3. Eu disse 3. Então, agora você tem que entender que a degree é 2. Então, como pode ter roots 3? Possível não. Não pode ter roots 3. Isso não é. Isso não é. Isso é uma identidade. Isso é uma identidade. Isso é uma identidade. Algumas vezes você fala assim, que a número de roots é mais de 2. E ele vai ver como quadratic. Isso é uma identidade. Isso é uma identidade. A também tem 0. B também tem 0. C também tem 0. Então, que todos os valores vão satisfazer. Diga, isso é uma identidade. Diga, isso é uma identidade. 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 Que teve a valor. Fácil que nenhum valor. Lhs, Rhs. Para inclusive. Por exemplo. Eu disse uma equação aqui. Aqui, eu escrevi uma equação Young. é o número 3, que significa que a, b, c, tínos com 0, então ele vai ter mais de 2 porque ele foi um quadratante, ok? Se você quiser fazer alguma coisa, você precisa fazer algo rápido, você tem que entender a equipe de identidade, agora vamos continuar, você precisa fazer algo, então vamos fazer algo. Sir, você pergunta quadratante equipe? Oh, o que você perguntou? O que você escreveu? Sequence and series? Que a spelling é Q-U-A-D-R-A-T-I-C E-Q-U-A-T-I-O-N O que é isso? Você não pode mostrar antes, meu irmão. Ok, não acontece, não acontece, quadratante equipe de identidade, a gente já está começando, a gente já está começando, a gente já está começando, então vamos fazer algo bem, então vamos fazer algo. Vamos fazer algo. A gente já está funcionando, vamos fazer algo bom! Está chegando? Não, está chegando! Está chegando? Não está chegando! o 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 Tô Rúves Tô Rúves Tô Rúves É só um equacion. É só um equacion. É só um equacion. É só um equacion. Um equacion. É só um equacion. Então, se você quer explicar aqui, temos duas vezes mais uma equacion. Então, a equacion se está, então ela se depende disso. Mas isso é mais importante. Isso significa que todos precisam ser 0. Portanto, p²-3p-2 vai ser 0. Portanto, p²-5p-4 vai ser 0. Portanto, p-p² vai ser 0. Portanto, p-2 vai ser 0. Portanto, p-2 vai ser 1 e 2. Então, 3 vai ser 0. E 3 vai ser 0. Isso significa que não se você quiser ser 0. Não, se você quiser ser 0, então esse é possível. Não, 3 vai ser 0. 3 vai ser 0. 3 vai ser 0. P é que é que é que p-4 do p-1 é 0. Então, o valor do p é 1 e 4. E aqui p into 1 e p é 0. Então, p é 0 e 1. Então, qual a valor é que 3 vai ser 0? que é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, então o terceiro é a common intersection que vem aqui, p é 1, então p é 1, vai ter mais de 2 a number of roots. Ok? Vamos lá. Ok, chico, vou lhe, então eu vou lhe. Fui, agora aqui, eu lhe, vei, eu lhe? Assim, agora eu lhe me lhe comento anterior, que qualquer identidade, então depois de 1, que é 1, que é 1, que é 1, que seja 1, que é 1. porque qualquer valor precisa de qualquer valor então qualquer valor precisa de qualquer valor ou qualquer valor precisa de qualquer valor quando três termes individualmente zero então eu tenho que ter co-eficiência p²-3p-2 porque x tem alguma coisa isso precisa de qualquer valor p²-5p-4 p²-0 então o três termes zero p²-1 é isso aí que p²-1 eu vou ter mais vou ter de qualquer valor então você vai ter mais isso aqui eu vou ter mais que eu vou ter mais então então eu vou ter mais eu vou ter mais eu vou ter mais eu vou ter mais x minus a into x minus b by c minus a into c minus b plus x minus b into x minus c by a minus b into a minus c plus x minus c into x minus a by b minus c into b minus a is equals to one is an identity this is an identity, this is to show you this think about it in one minute is it ae ae e ae 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 Nós precisamos de LCM, de simplificar, de simplificar, isso vai ser muito lento, mas lento vai ser muito lento. Mas se eu tenho alguns valores que estão vendo aqui, eu vou começar a colocar onde x, então o que é uma possibilidade? Vamos ver. O que vai ser a Lhs? Veja, a-a, o primeiro term vai ser 0? O que vai acontecer? Yes sir. Plus a-b into a-c by a-b into a-c Can you say something? If it's not coming, I'll remove it I'll remove it I'll remove it I'll remove it And what happens here? b-c into b-a This minus b, a minus b This whole term is 0 This is also 0 So 0 plus 1 plus 0 equals to 1 which was RHS means x equals to a a root Now if x equals to b then you can also LHS equals to If you want to keep it I can keep it Now I can keep it I can keep it In the second term I can keep it Then I can keep it And in the third term I can keep it Now I can keep it If you have any problem No, no, no And if x equals to c and what is RHS So what is LHS equals to? If you keep it The first term is 1 The second term is 0 and the third term is 0 and the final answer is 1 which is RHS is equal And with attention The coefficient of x squared is 2 If you do the proper Simplify The coefficient of x squared is 2 That's why it was like a quadratic But the number of roots that satisfy is 3 What is this? You tell me Identity What is this? What is this? Equation Is Given Equation Is And Identity Sir Cubic No, no Because Cubic 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 Document What do you see here? How do you see the maximum, coefficient It means what you see for the degree diminutive term? £2 Just you can see because you're cosmic, Divination Doctor He has Milagred buff Also Now This chefs sub 분� Vamos ver o outro conceito, que você já viu em 10, agora vamos revistir novamente. Relation between roots and coefficients. Agora, ax² plus bx plus c equals to zero. Agora vamos ver algumas coisas que eu quero dizer. Agora vamos ver que isso é igual. A zero não pode ser igual. A b c real number. Agora eu disse que a raça é a raça e a beta. Agora é quadratica, então eu disse a raça e a raça e a beta. Então, atenção. A raça é a raça, então vai ser a raça? Vai ser a raça? Ou não vai ser? Porque, vai ser a raça e a rta é Long dar, então vai ser uma raça等ção também vai ser valendo o perdimento. Então eu disse que que aAnd pool é igual, se a raça positiva. E que isto seja, vai ser igual? A car comичесco. Vai ser valendo o perdimento. porque x-alpha, x-beta vai ser um fator porque alfa e beta são os roots mas alguns constantes também pode ser multiplicado 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 que também são constantes, então os roots são alfa e beta também por isso que eu tenho multipliado com a constante com a constante k, não tem nenhum problema agora você pode ver agora você pode multiplicar isso quando você pode multiplicar isso, você consegue que x²-alpha x-beta x plus alfa e beta e depois do que jáohu que x²-alpha plus beta x plus alpha beta e ket sustainability a-tode k por isso que você pode multiplicar em uma rede méde senão se elisar não tem, então nos temos essa é da que euannedi e dou DC então quando tornais nós vamos é que nós podemos comparar com ele. comparando significa que o que hemos igualado para os coexionados worshiping ele, então se comparar com k é qalis com A? hum, para pensar sc. e quando a X's coexionados compare a eqali, é que B é menos omega a plus beta ? E quando comparemos a constant term, então c é igual a k é alfa-beta, então aqui, alfa-beta é igual a minus b-by-k, e a value aqui, a, então alfa-beta é igual a minus b-by-a, que você viu muito mais uma vez, e alfa-beta é igual a c-by-k, k-by-a, então c-by-a. Então, você entendeu muito bem? Então, você conseguiu um bom conceito aqui, que for any quadratic equation, a x² plus bx plus c é igual a zero, sum of the roots is minus b-by-a, and product of roots is c-by-a, que você quer fazer a nossa nota, então você pode escrever isso, sum of roots is co-efficiont of x, minus, divided by, co-efficiont of x², e se é igual a product, que você quer fazer, o que vai acontecer? a constante term, divided by, co-efficiont of x², É que você pode escrever isso em notes, e não se esqueça, nunca se esqueça. Você já estudou e não estudou, então você já estudou. Agora, você deve ter certeza que você vai ter muitas perguntas, e muitas essas perguntas, que você pode ter certeza que você pode ter certeza que não pode ter certeza, mas você pode ter certeza. Por isso, você deve ter certeza que você deve ter certeza. Então, vamos começar a fazer aqui, vamos fazer aqui. Amém. 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 C 앞으로. Amém. Amém. C. Amém. 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 srp, 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 srp. b²-c² by a² c²-b² by a² or coi so b²-2ac by a² a²-2ac b²-2ac by a² okay, see now I will write like this a²-bx-c equals to 0 the roots are alpha and beta so sir had studied that the sum of the roots is minus b by a and sir had studied that the product is c by a so now we will use some identities and alpha²-2ac by a²-2ac by a² now this value knows it and this value also knows it what is it? b² by a²-2c by a now we have lcm and b²-2ca by a so this is our required answer and a² too what? by a²-2ac-c-c-c-of-b²-4 Ok, alguém? Olha, essa identidade que você já viu, é Q plus BQ, A plus B whole cube Minus 3 AB Into A plus B Alpha plus beta minus B by A Bada a we all have Alpha beta is C by A Alpha beta Alpha plus beta is again minus B by A Plus 3 Alpha Plus 3 Alpha Plus 3 Alpha Plus 3 Alpha Ok Ok, ele vai infuse com isso. Alfa plus beta whole cube is alpha cube plus beta cube plus 3 alpha beta into alpha plus beta. É não? Mas eu vou perguntar se esse valor vai vir aqui. Não há qualquer coisa, uma ou duas vezes, não há problema. 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 Agora, a terceira, uma outra coisa. 1 par alpha square plus 1 par beta square. Não há problema. B square minus 2CA by C square. C Ok, coloque uma outra pergunta. a alpha plus b whole raise to minus 3 plus a beta plus b whole raise to minus 3 isso é o valor. Mute, 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 mute. Mute, mute, mute. Mute, 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 mute. Mute, 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 mute. Ana Cíbal E aí E aí E aí O que é que nós começamos a fazer um pouco de desigualdade, e escrevemos 1 by a alfa plus b whole cube, e 1 by a beta plus b whole cube, mas não parece que isso se tornando com a mente. O que é isso? 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 Então, nós vamos cortar isso. Não, não é isso, não é isso. Alguns de pessoas começaram a fazer isso, depois de simplificar, vai chegar! Não falo que isso não, mas não deve ter deus cofes. Além disso, uma outra forma também. Então, eu vou falar um bom conceito aqui. Deixinha da Dianza. E esse conceito é tão simples, mas algumas vezes acontece, e algumas vezes não acontece. É que isso também acontece. rao depposto eplantado e rór depposto e também esta frutola de feita por x é outro outra fonte reparar que pode ser falado em que a parada fa primeira energia 2 8 e Então, a alfa plus b equals to minus c by alfa dá-se a ver. E se você quiser simplificar então a beta plus b a menos c by beta vai ver. Não sei o que? Não sei o que? Não sei o que? Eu disse o que é que a alfa é a root então você pode colocar a alfa ou não? Você pode colocar a alfa ou não? Sim, senhor. Agora, olha, Α suficiente. vai receber a c por beta whole. 2, minus 3. Agora você pode fazer isso. Eu vou dar isso. Então, a c whole cube plus minus beta by c whole cube. Então, a c cube plus beta cube dividido por minus c cube. Se vocês não têm desculpas, não têm desculpas, não têm desculpas. Será que eu vou dar isso? Sim, senhor. Será que eu vou dar isso? Sim, senhor. Isso significa que não tem desculpas. Agora você pode dar isso, alfa, plus beta, whole cube. Ou seja, o valor também foi criado. Agora eu vou dar isso. É isso aí. Minus 3abc minus bc ou bq bq minus 3abc dividido por aq eq 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 Já está? Já está? 2 minutos. 1 minutos. 1 minutos. 1 minutos. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ee question. After this question, I will tell you another concept. If alpha and beta are the roots of the quadratic equation then find the quadratic equation whose roots are the first part 2 alpha and 2 beta. What's the time? Are we ready? Yes. I am. I am. I am. Obrigado. 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 Eu vou continuar mais tarde. Você vai ficar com o que? Você vai ficar com a boca e fala. Você vai ficar com a boca e fala. Se você não falar, eu vou falar com a boca e mais tarde. Olha, aqui o que é? 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 O que é que você se encontra em seu trabalho? Você vai tirar isso? Como você vai multiplicar com 2, o que vai acontecer? Então quando você vai multiplicar com a bedrooms por lá, ough lugar que você pode ir multiplicar com a operação de 4. Fico menos 2B por também. Fazer isso aqui, né? Se torna com a flux de 4alfa para. Also, 3b por também. Se tiver um próximo tempo, eles assim conseguem Mother. Degug bem! Minus mais mais preso. 2bx⁠⁠⁠⁠⁠⁣ �rica I faldo. Você vai a outra resposta. Eu sei que o Welid συνrens falo! Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Então, o que você diz a general eqüeixion? Replace a capital X com a small x. Você diz que o que é a capital X com a small x? Então, é uma boa maneira de representar isso. Olha, o que foi a resposta anterior? Diga, você tem que entender esse conceito? Sim, senhor. Agora, eu vou mostrar o outro. Eu vou mostrar o outro, ou vocês vão mostrar? Estou aqui. Eu vou mostrar o outro. Eu vou mostrar o outro. Ok, eu vou mostrar o outro. Obrigado. Deleu. 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 O que? Não aconteceu nada. Alpha era a root. Alpha, beta era a root. Então, a gente pode manter x na parte. Você acha que eu vou assumir 2, beta e outra coisa. Y eu vou assumir. Mas ela não parece. Beta é igual a 2. Agora, beta é a root. Então, a gente pode manter x na parte. Então, isso também vai ser similar. Mas por que você pode fazer? Alpha é um pouco melhor. É um pouco mais próximo. Agora, a gente pode levar a parte de x na parte de x na parte de x na parte. Agora, a gente pode colocar x na parte de x. Agora, a gente pode colocar x na parte de x na parte de x. Agora, eu vou fazer os dois. Agora, está tudo aqui. Agora, você acredita? O que foi a 4 para a 4? O que foi a 4? O que foi a 4 para a 4? O que foi a 4? Então, então, está terminada. Da, eu funcionarei. Ok, alguém já tinha o seu celular E aí E aí E aí Achei Então você também Achei Então você também Achei Achei Ok, então Achei 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 Agora achei Agora achei Achei Agora achei 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 Então E aí Achei 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 C minus B. Ok, ok. E outra coisa? Você não fez o primeiro método, né? O que é o normal método? Não, senhor. O segundo. Ok. Agora, eu vou assumir o alfa mais 1. Eu vou assumir o alfa mais 1, então o alfa é x menos 1. Agora, o alfa é x menos 1, então o alfa é x menos 1, então o alfa é x menos 1, então o alfa é x menos 1. Então o alfa é x menos 1, então o alfa é x menos 1. e é x menos 2 x plus 1 plus bx menos b plus c equals to 0. So this will be x minus 2ax plus a plus bx minus b plus c equals to 0. So this will be a x squared x plus b minus 2a into x plus a. como a general form vem a x² plus b x plus c, então a answer liga 2. a x² plus b minus 2a into x plus a minus b plus c equals to zero. Não se achar muito bastante, não se achar? Eu vou fazer a resposta. Agora vamos fazer uma outra pergunta, que a gente tem que se precisar de um pouco de um pouco. Vamos fazer a pergunta, alfa e sqe, beta e sqe, depois de um alfa e sqe, aqe, 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 aqe. Depois de escrever isso. Se você quiser escrever essa pergunta, você pode escrever a terceira parte. Você pode escrever a terceira parte. A segunda parte. Alfa plus 1, beta plus 1. A terceira parte. Alfa square, beta square. Depois de copiar isso. Tudo bem? Não về. Quando também. Então, qual é a questão sobre isso? Alpha e bta e bta e bta Foi isso? A mesma questão é, se a alfa e bta are to the roots of the quadratic equation a x square plus b x square equals to the root then find the quadratic equation whose roots are alpha e square and beta e square dira 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 Então, a x² plus bx alfa plus c alfa square equals to zero. What will happen in the form of a x? A x² plus bx plus c is equal to zero. A x² plus bx plus c is equal to zero. No sir, it's not like that. A x² plus b root x plus c is equal to zero. A x² plus bx plus c is equal to zero. A x² plus bx plus bx plus bx plus c is equal to zero. Okay, yeah, 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 yeah. Thank you. 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 Agora, por que alfa-square plus cd, eu vou escrever assim, agora eu vou escrever assim. A, x-square, então, root x-square, plus bx, então, b root x, plus c, o que vai acontecer? Agora, o que vai acontecer? Agora, o que vai acontecer? Agora, o que vai acontecer? Então, o que vai acontecer? Então, o que vai acontecer? E, então, a, x-square, plus 2, a, c, x, plus c, square, equals to b, square, x. Como você pode ver? A, x-square, plus 2, a, c, minus b, square, into x, plus c, square, equals to 0. Como você pode ver? Agora, a, x-square, plus 2, a, c, minus b, square, into x, plus c, square, equals to 0. Do you understand if I willake встреч física? Vamos lá. Por que de boat hallo? Por que . Por que, distante a Kraut called Cloud. e como você pode mudar a rede de novo se você pode mudar a rede de novo não é que não é que a possibilidade de levar a rede de novo e depois de escolher escolher a rede de escolher agora está ok? está ok? vamos fazer um exemplo vou colocar a 4ª vou colocar a 4ª você pode fazer a 4ª continue a 4ª 1ª 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 pressBER vai 1-beta. Jaldi, jaldi se ega dalo. So, can you scroll up for a minute? Done. So, can you scroll up for a minute? 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 O que é isso? Vou fazer 2 minutos. O que é isso? É isso? Não, senhor. Obrigado. 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 and beta-valpha. Agora, podemos usar a symmetry of roots? Não. Não. Então, agora, a primeira coisa que era, que era a minha métod, que era a sua resposta. Obrigado. Distribuo o arde que eu vou mandar para a recording? Não. Porra, porra? Porra porra? Porra porra? Porra e eu posso mandar um logo para a recording. Eu posso mandar um logo ao outro. Ok, porque eu sou um para o outro. Eu posso mandar um logo para fazer isso. O que é que é? Quem tem que mudar seu nome? O que é que é? Pudie Pie? Pudie Pie, Sir Sarvesh O que é que é? Sir, o que é que é a nome? O que é que é que é a primeira vez? O que é que é? O que é que é que é? Sente de tirar? O que é que é? Servesh? Tu é que? Não, Sir, meu nome é Servesh Dada, 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 dada Você está falando do que? Agora está morrida, você não tem que mudar seu nome? Não, Sir... Quem é que é que é que é que é que você recebe? O que é que é que eu tenho que fazer? A C X Square Minus B Square Minus 2 A C X plus A C equals to 0 Sarvesh Shita ング Muj imagem E eu dei puta que eu lembro Deixante de tudo Ok 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 eu lhe a sua resposta Hummm Sarvesh Você é um homem Deixante de tudo 1 quadro 2 quadro 2 quadro 1 quadro 2 quadro por alfa beta O valor é menos b por a O square menos 2 alfa beta B square menos 2 C A divided by A square by C by A Olha, não estou fazendo nada Não estou fazendo nada Não estou fazendo nada Não estou fazendo nada O que é certo? Sim, sim E se falar sobre o produto Então, o que vai chegar? 1 O que vai acontecer? x square minus alpha by beta plus beta by alpha into x plus alpha by beta into beta by alpha equals to 1 x square minus b square minus 2 ca by ca x plus 1 equals to 0 c a x square minus b square minus 2 ca into x plus ca equals to 0 this is our answer is that the other thing you understand? all of you say yes sir is that the food is going to be smooth and smooth? is that the food is going to be delicious or not? is that the truth? is that the problem is not the problem, tell us and we will see it from the same time you clear? yes sir Chico Lippo Exigüero group Me message Dekha ATS Servi Vajat Que Kisí Or Time Me Servi Tu Join Kira Gia Dousre Piting Me o que você fez? Sim, eu sou, eu clique no link. Oh, ok, ok. A WhatsApp foi abrir e a clica no link também. Sim, eu clica no link. Oh, é verdade. A aula de aula, tudo está aqui. Vamos a fazer um exemplo. If alpha beta are the roots of the equation ax² plus bx plus c equals to 0, find the quadratic equation whose roots are a alpha plus b whole minus 2 and a beta plus b whole raise to minus 2. So that is a good one. 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 Obrigado. 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 Olha, olha, não há qualquer método que você pode fazer. A qual você fica mais fácil, eu preciso a resposta. Ok? O que você vai fazer? Sir, a question vai acontecer, mas você pode me dizer. Ok. Isso também é uma verdade. Você pode fazer também, mas eu também. A verdadeira. A alfa é a root, eu vou deixar. A alfa plus b, a alfa é a alfa. Eu sei necessitem serenagem aqui. Aqui eu posso dizer que sim. O que é menos é a alfa. E eu preciso de uma alfa. E a alfa é a alfa e menos c o alfa. E eu preciso de uma alfa. E eu vou dizer assim, que é a alfa é a alfa. Elfa é a alfa é a alfa. E é a alfa é a alfa é a alfa. E eu preciso de uma alfa. E nós podemos deixar. Então, a alfa de alfa. E e alfa. A alfa de alfa é alfa. a c square by x square minus b c by x plus c equals to 0 então o que vai acontecer? a c square minus b c x plus c x square equals to 0 então o que vai acontecer? o que vai ser a c berço? uh... neg делают nazi un par mais eh? ou ou você é Applause Então o seguinte foi Então o que vai ser a alfa pesca alfa E aí A 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